. Rapaz, o Biden entrou com a janja de mão dada. Pior não foi nem isso. Tchau, veca na janja. Lula! Toma cuidado com o Biden. O Biden é sem confiança. É perigo. Lula! Bote moral, Lulinha. Toma cuidado. Olha, olha cuidado, Lula. O que é isso? O que é isso?